Lata a porta! Merda! Você tá bem? Vai! Vai! Merda! Merda! Só ele, tô preso, me ajuda! São eles! Proxão! Merda! Vai, você, meu! Vamos! Cuidado! Sully! Vou chute! Vira sua mão! Vamos aqui em cima! Vamos, gente, continua andando! Sully! Sully, aguenta! Estou escorregando! Cuidado! Sully! Peguei você! Peguei você! Vai! Vai! Amassa! Valeu! Tirou, subindo! Vamos, Leite! Não consigo ver! Por aqui, são eles! O lugar todo tá desmoronando! Estou escorregando! Estou escorregando! Fique! 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 Ah! Ei! Aqui em cima! Lá tem uma escada! Vamos! Vamos lá, Sully! Cuenta aí! Ah, merda! Vai! Cuidado, Ney! Meu Deus! A porra da torre está desmoronando! Corre! Sai! Continua porrendo, Sully! Ah, merda! Vamos! Oh, cara! Essa foi por pouco, hein? Você está bem? Ah, sim! Só inchado! Aqui! Só! Me dá um segundo! Você sempre esquece que tenho 25 anos mais que você! Ah, qual é, Sully? Você é forte como um touro! Afinal, por que a pressa? Eles acham que estamos nisso? Estamos quase lá! Ah! Tenho o que dizer! Não lembro do script! Por que mesmo estamos fazendo isso? Não, 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 não! Você está se preparando para mais um discurso? Estou velho demais para isso? Me poupe! Nate, eles estão levando a coisa a sério! É? E daí? O quê? Você vai se entregar para eles? Ninguém está falando em se entregar! Então para de agir como se estivesse pronto para deitar e morrer, tá bom? Olha, garoto! Te dei cobertura por 20 anos! Não vou a lugar nenhum! É óbvio! Só quero ter certeza que estamos fazendo isso pelo motivo certo! Você tem o seu orgulho misturado nessa coisa! Deixa você descuidado! Te ensinei melhor do que isso! Isso vai nos matar! Merda! Porra! Provavelmente vai nos matar! Ah, não! O quê? O Cutter e Chloe? O Sully, se fomos seguidos... Ah, merda! Eles devem ter sido também! Temos que avisar eles! É, ir para a Síria rápido! Espero que você lembre onde deixamos o carro! Porque eu estou completamente perdido! E aí, se fomos segura, eu estou indo à mesa! E aí, eu estou indo ao lado!